Olha pessoal, outro aumento de gasolina hoje. É praticamente toda semana que sobe a gasolina. É o maior aumento dos últimos 13 anos. Agora eu queria falar também de botijão de gás. Você sabe que botijão de gás, na época do Lula e da Dilma, tinha uma política de subsidiar, porque aquele impacto dos mais pobres. O preço ficava em 30 reais. Agora tem lugar que está cobrando de 70 a 90 reais pelo botijão de gás. É um escândalo. Nós estamos voltando a ter fogão a lenha no país. Porque a pessoa tem que optar. Ou compra comida, ou compra o botijão de gás. E é muita gente, são muitas famílias voltando ao fogão a lenha. Eu queria trazer aqui um número para vocês. Na época que o Lula foi presidente da República, o Lula e a Dilma, o botijão de gás, nesses 13 anos, teve um aumento de 79%. E sabe quando foi o reajuste do salário mínimo? 340%. Então, melhorava a situação do trabalhador, porque aumentava o salário mínimo. E o reajuste do botijão de gás era muito abaixo. Volto a dizer, salário mínimo cresceu 340%, botijão de gás 79%. Sabe como é no governo Temer? O salário mínimo subiu 6% e o botijão de gás subiu 66%. Isso é escandaloso. Porque o Temer sabe que esse aumento do preço do botijão de gás pega justamente os mais pobres, que são os mais atingidos por esse governo que não tem responsabilidade social. E aí Obrigado.